Agora, a maioria dos social medias não enxergam que gerar demanda é importante. A maioria dos social medias, eles acham que tem que criar conteúdo. E aí fica rodando no Instagram, em todo lugar, procurando conteúdo legal, copia esse conteúdo, posta na página do cliente sem objetivo nenhum, sem direcionamento nenhum, sem estratégia nenhuma, só para alimentar a rede social. Alguns até tem um bom desempenho, tem bons comentários, tem, mas não gera demanda. Isso acaba fazendo com que as pessoas não queiram comprar do seu cliente. Isso acaba fazendo com que o seu cliente não sinta que você gera resultado. Isso acaba fazendo com que o seu cliente sinta que a rede está bonita, mas que não gera retorno. E isso acaba fazendo com que o seu cliente pense que você é descartável, que ele pode dispensar a qualquer momento, porque isso não fará diferença alguma na empresa dele. Eu acredito que vocês tenham que colocar na cabeça a seguinte pergunta. Se eu sair do contrato do meu cliente hoje, o que que impacta na vida dele? Negativamente. Será que ele sente? Ou será que ele dá graças a Deus? Porque você ia dizer bem assim, ah não, porque, pô, não, estou junto do meu cliente, ajudo bastante, estou ali colado, pai e tal, não sei o que, tatatatatá. Beleza. Só que se o seu trabalho está gerando demanda, ele está vendendo com o que você está fazendo, ou se você sair amanhã não muda nada na empresa dele. Valter, mas eu não sei gerar demanda. Véi, a única coisa que você precisa para gerar demanda é oferecer o produto do seu cliente, cara. Ofereça, faça as pessoas sentirem que precisam daquilo. Não é difícil. Velho, todo nicho tem como gerar demanda. Todo mundo tem uma necessidade. Todo mundo tem uma necessidade. Qualquer pessoa tem uma necessidade. Sacou? Qualquer pessoa. Independente de qual seja o nicho, do que seja, essa pessoa tem uma necessidade. E como é que eu faço para encontrar essa necessidade, Valter? Por exemplo, colchão. Certo? Colchão. Aí o que o Igor vai postar sobre esses colchões? O Igor vai ficar postando ou aquele tabladão, colchão não sei o que, que custa tanto, ou ele vai postar, sei lá, três formas de encontrar o colchão ideal para você. Isso não gera demanda. Isso não gera demanda. Agora, se ele faz um post da seguinte forma, sei lá, algo mais ou menos nessa pegada bem aqui. Marcelo. A história de sucesso, ou então a história de quem venceu a dor nas costas. Você entende que eu bati na dor? Marcelo. A história de quem venceu a dor nas costas. Dentro do conteúdo, eu vou contar a história de algum cliente que comprou um colchão, ficou super satisfeito, e vou falar sobre a decisão dele de comprar aquele colchão, contando uma história realmente. A decisão de comprar aquele colchão, porque ele sentia muita dor nas costas, e o colchão anterior dele era um colchão muito ruim. Você entende que aí eu começo a implantar na cabeça das pessoas uma história verdadeira, uma história verídica, de conexão real com a audiência, que fala sobre a dor que a audiência sente, e como foi feito para resolver aquele problema. Então eu começo com uma promessa forte já. Marcelo, a história de quem resolveu a dor nas costas. E aí a pessoa vira e fala assim, caraca, eu estou morrendo de dor nas costas. Será que é... Será que como essa pessoa resolveu isso? E aí vai passando, aí fala sobre um colchão ortopédico, sobre isso, sobre aquilo, dá para incluir até valor, entendeu? Dentro de um carrossel, vai fazer muito mais sentido do que você simplesmente chegar aqui e pá, compre o colchão comigo. Ou então três dicas de escolher um bom colchão. Isso não gera demanda, galera. Sacou? Isso não gera demanda. É mais ou menos isso. Outra coisa, é... Confeitaria. Confeitaria. Uma coisa que eu acho muito da hora, uma coisa que eu acho muito da hora sobre... sobre... esses nichos de gastronomia, é que para gerar demanda para ele, você tem que trabalhar muito com o visual das pessoas também. Aí ao invés de você ficar fazendo, qual tipo de poxa eu vou fazer na confeitaria? Três formas de escolher o seu doce? Não, pô. Não é óbvio que não é isso. Só que você tem que trabalhar com o sentimento das pessoas no quesito fome. E aí, por exemplo, o nicho de confeitaria, o que você vai ter que fazer? Você pega ali o doce, aquilo ali tudo, você tem que gerar uma experiência para gerar demanda. Como é que gera uma experiência? Você tem que justamente escolher talvez um ator, uma atriz, uma pessoa, qualquer um que queira sentar ali no lugar e, sei lá, ser fotografado, ser filmado, consumir daquele produto. Outra coisa, o processo de criação daquele produto, o quanto ele parece ser suculento, o quanto ele parece ser gostoso, o quanto ele parece ser bom. Então, esse tipo de coisa ajuda, sabe? Ajuda a gerar, entendeu? Ajuda a gerar demanda, principalmente. Ajuda a gerar demanda. Então, vamos falar logo da linha editorial, que eu acho que vai ser o que mais ajuda vocês aqui a verem de forma prática. Eu dei alguns exemplos para vocês, de nichos, enfim, aqui só para vocês entenderem que conteúdo tem que gerar demanda. Então, o conteúdo de vocês não tem que ficar só batendo ponto na rede social, ele tem que gerar demanda. Anotem isso para a sua vida, gerar demanda, gerar demanda. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu gosto de fazer. Aqui, galera, é uma linha editorial que eu desenhei real para um cliente de verdade, um cliente real meu, que eu administro e tal e tudo mais. A linha editorial que eu gosto de criar, obviamente, que é analisando alguns itens. Eu tenho alguns itens aqui específicos para criar estratégia da minha linha editorial e também tenho aqui o que eu chamo de banco de referências e concorrentes. Então, eu tenho a lista de concorrentes para eu acompanhar bem de perto. Então, o que eu faço? Está aqui, coloco o cliente e aí a minha primeira linha aqui, a minha primeira parte do mapa mental é a linha editorial. Isso daqui serve para eu entregar para o cliente, Valter. Isso é um documento para o cliente? Não, gente. O mapa mental é um organizador de ideias. É um organizador de ideias. Então, é para organizar as suas ideias. É para você deixar as suas ideias organizadas, orquestradas, tudo bonitinho. A primeira parte é a linha editorial. Essa linha editorial estratégica, eu gosto de primeiro criar a linha editorial e aqui embaixo eu coloco os concorrentes para eu poder acompanhar. A linha editorial é um documento que eu entrego para o cliente, Valter? Não, você não entrega isso daqui para o cliente. Você não precisa entregar para o cliente. Entendeu? O que você faz? Você faz muito pelo contrário. Você vai ter isso para você porque daí você transforma isso em uma outra coisa. Então, a linha editorial vira uma organização real que aí sim você compartilha com o seu cliente e o seu cliente pode ver. O mapa mental em si é para você montar, é para você entender, é para você saber o que precisa colocar. Então, beleza. Show de bola, Valter. Vamos lá. Vamos olhar o mapa mental agora mais de perto. O mapa mental tem alguns itens obrigatórios. Os itens obrigatórios que ele tem é o primeiro deles. Frequência. Então, aqui é onde eu vou definir a frequência, eu vou trabalhar a estratégia para eu entender qual é a frequência de postagem ideal. Posicionamento estratégico da rede social do meu cliente. Diferencial competitivo para eu entender qual é o diferencial que ele tem, como que eu trazendo esse diferencial posso gerar mais demanda. Transformação que o conteúdo causa, qual é a transformação real que aquele conteúdo consegue causar nas pessoas. Big idea de conteúdo que é a principal promessa que aquele conteúdo tem. Como assim, Valter? É a principal promessa que o conteúdo tem? Imagina que seja a fonte do pica-pau. Se você entra na minha rede social hoje, você entra sem saber muito sobre social media e vai para outra e sai do outro lado muito mais entendendo muito mais sobre social media. Então, a minha promessa é ensinar social media para vocês de forma profissional. Se você entra no meu perfil, automaticamente você já entende isso, você enxerga isso. Então, a minha missão é essa. A minha missão é mostrar para vocês que dá sim para ser profissional como social media que dá para ganhar muito dinheiro. Então, entrou no meu perfil você já vai ver isso. Então, vendo isso fica muito mais fácil. E aí, a big idea é a promessa principal do conteúdo. E por fim, as linhas editoriais do conteúdo que é que dá para ser abordado como você pode abordar essas linhas editoriais. Forte abraço, um beijo para vocês. Vamos junto, tamo junto, vamos nessa e é nozes. Beijo, beijo, beijo.